É só ficar ligado, porque agora tem o Na Lata, vai rolar! Vamos lá, CH, o guardião da lata! Anda pra cá essa lata, muito obrigado, hein! É, muito gentil, né? O CH é muito gentil, né? É, eu vou jogar pra você, depois você não pega a peca na sua cabeça. Olha aqui, o que é que vai acontecer? É, perigoso mesmo, né? Dá de quina no meio da testa. Ué! Aí, meu filho, já era, hein? Se pegar na sua cabeça, fura a lata. Meu Deus! Será que ele insinuou alguma coisa? Imagina, isso é coisa da sua cabeça, está aqui. Isso é coisa que você tem na cabeça. Atenção, vamos ver o que é que nós temos aqui, né? Por falar inteiro na cabeça, vamos ver o que vocês têm na cabeça no Na Lata de hoje. Na, 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 na! É, na, 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 opa! Apareceu que é a audiência? Muito obrigado, hein, pela audiência. Muito obrigado, muito obrigado Não pode ainda Era para aparecer o Boles Está aparecendo falso Você não vai acreditar A audiência Batista, quando eu aparecer aqui A audiência sobe Você vai começar primeiro Tá bom Boles Você foi premiado Você depois o CH E depois o Tigrão Sempre foi assim Você acha que eu vou reclamar do que? Você sempre me preteriu Sempre me jogou para o fim da fila Sempre me transformou na essência do subnitrato Do pó de nada Sempre foi assim Mas eu continuo aqui Vai com o Boles Você não conseguiu entender O cara que dá a resposta Por último é beneficiado Então eu não estou prejudicando Você ao contrário Porque aí você ouve As respostas dos parceiros E dá a sua resposta Então veja como é que funciona Então É assim que as coisas funcionam Então E eu não faço cola Você tenta ajudar o cara O cara vem com a ferradura armada E dá na minha testa Mas você estaria me ajudando Se eu fizesse cola no tio Google E eu não vou fazer isso com os meus colegas Não vou Vou responder daqui Dizem que pênalti é loteria Mas segundo uma pesquisa Da Universidade de Bach No Reino Unido É possível criar um manual Para cobrança de pênalti Dá uma olhada nisso aqui O que o estudo da Universidade conseguiu Para bater um pênalti e converter Primeiro Mire nas regiões próximas As traves laterais do gol Em especial nos ângulos superiores De acordo com uma pesquisa Com essa pesquisa Nesses lugares A chance de converter um pênalti é maior Certo Dois Usar o peito do pé Para chutar Dá mais potência ao chute Mas Bater de chapa Oferece mais precisão Então de peito de pé É força Chapa, precisão Dar mais de três passos de distância Aumenta as chances de conversão em 87% E a quarta Gire o tronco E os quadris Para dar mais força ao chute Eu não consigo mais Pronto, se você fizer isso Você vai converter Se eu virar o tronco e o quadril Eu vou para o hospital Nós separamos uns pênaltis aqui Impressionantes Esses pênaltis espetaculares Que derrubam facilmente essa tese De conversão de pênaltis Olha só que pênalti espetacular Batido aí, né? O primeiro foi o Jorginho Itália, semifinal da Eurocopa Aí o Zidane Quase perdeu Final da Copa contra a Itália Quase perdeu Ele não fez nada daquilo que a universidade falou Esse aí é o Lyle Taylor Ainda quando jogava pelo Montserrat Atualmente está no Birman City Marrento pra caramba, né? Humilde Bem humilde Marcelinho e o Carioca Aí é o melhor goleiro E todo mundo, né? Batido no Marcelinho É qualquer coisa de excepcional Quanto espor Esse aqui é um jogador australiano Ronaldo Não tenho aqui o nome dele É o Sanches do Chile, né? Ah, esse é o Sanches Ah, é o Sanches Final da Copa América, né? Esse é o Pogba Pogba Dá uma olhada Olha o passinho dele, Tigrão Dá uma olhada Olha lá Pogba também é marrento, hein? Pô, o cara demorou dois anos Pra chegar na bola Pirlo Cavou, ó Se jogava muito, cara Pirlo, cavadinha Se eu tiver no gol O cara bater um pênalti assim Você vai correr atrás dele Dê um bico nele Louco Abreu Ih, rapaz O Louco Abreu Ele justifica o nome dele também, né? Esse foi o mais emblemático, né, Batista? Copa do Mundo, né, Boles? É Seleção Uruguai Ah, é Louco Abreu Neymar Ah, Neymar, verdade Neymar Batido também Impressionante, olha lá Ele vem naquele passinho Pequenininho Messi E depois solta um canudo E essa aqui do Messi também Goleiro sofre, hein, cara? Pô, isso deve dar uma pronta, cara Bom, a pergunta é a seguinte Começando com o Boles Para você, Boles, qual foi o melhor cobrador de pênalti do futebol de Campinas? Ronaldo Rapaz Fumagale 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 Fumagol Dos que eu vi Bem lembrado E para você, CH? Dos que eu vi Fumagale 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 E para você, Tigrão Dos que eu vi Zenon Zenon Muito bem Campinas teve grandes cobradores de pênaltis, né? Grandes Zenon De Jalminha De Jalminha batia muito Batia muito De cá bateu muitos pênaltis Até um determinado momento Um determinado momento ele perdeu um E foi bater de novo Num outro jogo, mas subsequente E perdeu de novo Aí ele deu uma entrevista e falou Pênalti eu não bato mais Agora quem quer me ver bater Vai ter que me ver batendo falta Aí arrebentou com a golerada toda Olha, o São Paulo fazia um campeonato muito ruim A minha torcida tricolor achou um jeito Uma maneira de incentivar o time Usando máscara do Jason Hoje é sexta-feira 13 Tá aí o Jason na tela da Band Com as cores do São Paulo Isso aí o Jason, né? Do filme Sexta-feira 13 Na série de filmes o Jason passa um tempo morto Mas depois renasce E passa a fazer novas vítimas A simbologia Naquela época deu certo O time se recuperou Isso aí foi em 2009 Sempre comparecendo lá no Murumbi Olha lá, os torcedores do São Paulo Com a máscara do Jason Sexta-feira 13 Hoje é sexta-feira 13 Vamos lá, Boles A pergunta Qual o campeonato Que a torcida do São Paulo Começou a usar Essa máscara do Jason No estádio do Murumbi Campeonato Brasileiro Campeonato Brasileiro E pra você, CH? Eu tô chutando, tá? Campeonato Brasileiro Mas eu não tenho certeza E pra você, Tigrão? Campeonato Brasileiro Com o Muricy Ramalho Todos acertaram O campeonato Brasileiro De 2009 Não, errou não Todos acertaram É justamente ao contrário Foguinho também destrambelhado Tá esfregando no guarda-reio Mas todos acertaram Sexta-feira 13 E nesse campeonato O São Paulo se recuperou E terminou em terceiro lugar Garantindo vaga para Libertadores Agora, superestimado ou subestimado? O superestimado É jogador que não jogou tanto assim Mas conseguiu destaque E o subestimado É jogador que jogou muito Mas não tem o valor merecido Então vamos lá Atenção, hein? Dunga Revelado pelo Internacional Volante Antes De se transferir para a Europa Teve passagens Para o Corinthians Santos e Vasco Na Itália Jogou uma temporada No Pisa Antes de ir para a Fiorentina Onde atuou por 4 anos Finalizando a sua passagem No futebol italiano Ainda jogou no Pescara Por uma temporada Até se transferir para a Alemanha No Stuttgart Jogou por um ano e meio E aí foi para o Japão Ficou lá 4 anos E depois retornou ao Brasil Para encerrar a carreira No Colorado Gaúcho Por mais 2 anos Dunga Acumulou vitórias Como jogador Passagens pela seleção brasileira Vencendo uma Copa do Mundo Como capitão Duas Copas Américas E também Copa das Confederações E um Campeonato Mundial Sub-20 Dunga E aí Boles Subestimado Ou Superestimado O Dunga era mais um líder Do que propriamente Um grande jogador Então a segunda opção Superestimado E para você Hein CH Superestimado Um cabeça de bagre Profissional Um cabeça de bagre Sério Treinado Um cara Cara boa gente Conheço o Dunga Mas jogando bola Eu não aprecio Então é subestimado E para você Tigrão Superestimado Ou subestimado Dunga Superestimado Se não fosse o Romário Em 94 O Dunga Jamais teria levantado Um caneco Daquele tamanho É lembrado Romário sim Ele não É isso aí Essa foi o Na Lata de hoje Atenção Vai lá Atenção Olha aí Olha a lata aí Olha a lata aí Olha 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 a lata Opa Ih Uhul